Agora, toda segunda-feira, às 10 da noite, você tem um encontro com Juliano César, no Arena Barretão. Nesta segunda, participação de Guilherme Gustavo. Vento quando for, leva essa canção ao meu amor. O mineiro italiano vivia a parra dos tribunais. Pedro Paulo e Paulo Vitor. É nesta segunda, às 10 da noite, aqui na Rede Vida, o canal da família.